Quando Você Voltar Eu faço um porta-retrato no meu quarto A nina eu ponho deitada num palácio Pode deitar que a mala eu desfaço A aeroporto é um caramba, você só vai sair Se for pra viajar pro meu coração Pro meu coração Eu faço um quarto na porta do retrato A nina não sabe nem o que é um palácio Eu tô ficando surtado, olha o que eu faço A aeroporto é um caramba, você só vai sair Se for pra viajar pro meu coração Pro meu coração Quando Você Voltar Quando Você Voltar Quando Você Voltar Quando Você Voltar A aeroporto é um caramba, você só vai sair do retrato Eu vou ficar um caramba, você só vai sair do retrato